Fala, galera, tudo bom? Seja muito bem no canal. Hoje o vídeo aqui é sobre política. Pelo menos, né? Eu hoje quero explicar pra vocês como funciona as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Estamos aí em meados de outubro, eu acredito que esse vídeo vai ao ar dia 15 de outubro, posso ter errado, mas enfim. Mas o dia 3 de novembro é o dia da eleição aqui nos Estados Unidos e é e não é, né? Eu vou explicar porquê. Então eu achei que seria legal explicar como que funciona aqui essa questão da eleição, porque é bem diferente do Brasil e quando eu digo diferente eu não necessariamente quero dizer melhor, mas enfim. Então eu vou dar aqui uma explicada pra vocês como é que funciona. Mas eu queria só deixar claro desde o início aqui que política americana não é meu forte, tá, gente? Eu fiz medicina no Brasil, tô estudando teatro, gosto de comunicação, então assim, politicagem não é minha praia, ainda mais em outro país. É minha primeira eleição presidencial aqui. Então eu pesquisei muito pra entender pra mim pra esse vídeo e vou explicar o que eu entendi da melhor forma que eu consigo. Assim como no Brasil, os Estados Unidos elegem um presidente a cada quatro anos e o dia da eleição é a primeira terça depois da primeira segunda de novembro. Ou seja, se o primeiro dia do mês for numa terça, não pode, vai ser na terça seguinte. As exigências pra serem presidente aqui é ter no mínimo 35 anos, ser um cidadão americano por nascimento, ou seja, se você conseguiu a nacionalidade na sua vida, não vai contar se tem que ter nascido aqui, e você tem que ter residido aqui por no mínimo os últimos 14 anos. Uma diferença daqui pro Brasil é que aqui você só pode ser presidente por dois mandatos na sua vida, fim. Ou seja, o Obama foi presidente por dois mandatos, ele não pode ser presidente de novo nunca na vida dele. Por isso que queriam muito que a esposa dele fosse, mas ele em si não pode. E se a pessoa era vice de alguém e por algum motivo o vice assumiu, se ele assumiu, é, tipo, um mandato, se ele cumpriu mais de dois anos desse mandato, ele só pode ser reeleito por mais um mandato, ou seja, dois mandatos e fim. O que meu marido explicou é que isso tá na Constituição porque Washington, na época, não queria correr o risco de, do país virar uma monarquia, entre aspas, né, de ter uma pessoa pra sempre no poder. Então ele estipulou que eram só dois mandatos, é isso, acabou, se finir, babai. A gente sempre tem a ideia de que nos Estados Unidos só existe o Partido Republicano e o Partido Democrata, né, que são, que são considerados os major parties, os partidos maiores. Mas existem outros partidos aqui que são chamados de third parties ou minor parties, que são sim partidos bem menores, que acabam que nunca conseguem, é, chegar, né, nas finais das eleições presidenciais, porque ou não se classificam, né, pra, nas etapas, ou às vezes não tem, não conseguem cumprir os requisitos de alguns Estados pra conseguir ter os ballots, né, as cédulas eleitorais naquele Estado específico. Então acaba que nunca é suficiente, nunca conseguem chegar, né, nas eleições finais. Então sim, a gente tá tendo nessas eleições o Partido Republicano e Democrata competindo. Pelo que eu sei, sempre foi assim, mas existem sim outros partidos aqui, tá, gente? E aí como que começa, né? No final do ano passado, esse ano é considerado o ano eleitoral, então no final do ano passado, a galera começou a anunciar que tava concorrendo à presidência, aliás, concorrendo à presidência não, concorrendo a uma nomeação pra ser um candidato à presidência. Então a galera fazia a campanha, aparecia nos programas de auditório, fazia as entrevistas da vida, e aí nas primaries, ou caucus, que são dois nomes diferentes, porque são duas coisas diferentes, mas basicamente as duas são o momento local, né, que as pessoas vão votar nos candidatos que eles querem que sejam nomeados pelo partido. Essas primaries, né, elas geralmente ocorrem entre fevereiro e junho, até que no final, né, em junho a gente teria o nome, né, o vencedor de cada partido, enfim. Essas primaries, elas acontecem em cada estado em um dia, então é meio que o candidato à nomeação, ele vai vendo como que ele tá indo, entendeu? Esse ano a gente tinha 27 candidatos pelo partido democrata, e a galera foi desistindo da candidatura, porque foi vendo que não tava se saindo muito bem, etc, então a galera foi desistindo até que sobrou o Biden. Pra quem não sabe, o atual candidato à presidência do partido democrata, o Joe Biden, ele era vice do Obama. É, tanto que uma pessoa que desistiu, um candidato que desistiu, era o Pete Buttigieg. Ai, não sei falar o nome dele, gente, mas enfim. Eu queria muito que ele tivesse continuado, porque eu gostei muito dele pelas entrevistas que eu vi, sabe, sem contar que ele era novo, gato, e pelo que eu li, ele seria o primeiro candidato à presidente que é assumidamente gay. Então assim, ele parecia ser uma pessoa muito legal, e como político, o que ele falava, enfim, nas entrevistas, parecia ser uma pessoa bem reasonable, bem razoável. E ele me lembrava o Sheldon, não sei porquê, mas me lembrava. Mas enfim, tomara que ele tente na próxima. Voltando ao assunto do vídeo. Depois que seleciona alguém, né, como foi o caso do Biden, o Biden ficou como o candidato do partido democrata, em agosto ele escolheu quem seria o vice-presidente dele, no caso a vice-presidente, né, ele escolheu a Kamala Harris, ela é senadora no momento. E agora em outubro vai acontecer as general elections, que são as eleições presidenciais, né, que é meio que o segundo turno do Brasil, que são só duas pessoas já direto para ver quem vai ganhar a presidência. Então, é agora que são as general elections. E sim, eu não falei errado, é em outubro. O dia 3 de novembro é o dia do resultado, é o dia da eleição, é o dia que a gente vai saber quem ganhou. Mas as eleições começam muito antes. Eu estou gravando esse vídeo dia 10 de outubro e já tem estados que estão acontecendo as eleições. Inclusive, eu li que é a primeira vez que eles estão muito surpresos, porque é a primeira vez que eles têm um número tão grande de pessoas votando assim que dá, sabe, não deixando para o final. Então, a gente não tem um dia para ir votar. A gente vai votando e aí tem o dia do resultado. Daí, como que funciona a eleição em si? Bom, para começar, o voto aqui é facultativo, diferente do Brasil, que é um voto obrigatório. Então, ninguém é obrigado a votar. Você vota se quiser, se não quiser, você não vota. Então, o candidato não só tem que te convencer a votar nele, mas tem que te convencer a votar primeiramente. Por não ser uma obrigação do cidadão, ninguém é liberado para votar, pelo menos não por regra. Alguns estados, como o meu, o voto é pelo correio há muito tempo. A gente recebe a cédula em casa, que eles aqui chamam de ballots, e você vota, coloca no correio, beijo. Só que, normalmente, em épocas pré-Covid, não eram todos os estados que tinham voto pelo correio. Esse ano foi, inclusive, um assunto, uma polêmica, o caramba, porque, por causa do Covid, mais estados tiveram que implementar o voto pelo correio. Só que, eu acho que ainda vão ter algumas estações, alguns lugares para a pessoa votar pessoalmente. Mas, enfim, de qualquer forma, a pessoa tem que encontrar um momento para votar. Se for pelo correio, no estado que a pessoa mora, é muito mais tranquilo, porque, né, está pelo correio, chega na sua casa, você vota, muito mais tranquilo. Mas, se a pessoa tiver que se deslocar, em época de Covid ou não, enfim, se a pessoa realmente tiver que ir até o local para votar, a pessoa tem que encontrar tempo. Se o lugar não for muito perto, a pessoa tem que ter paciência e saco, né, e vontade, realmente, de dirigir todo o caminho para votar, e exercer o seu direito de cidadão, enfim. Mas, a pessoa simplesmente olhar e achar que, ah, não, vai dar muito trabalho. Não vou, a pessoa simplesmente não vai, e está tranquilo. Agora, uma grande diferença das eleições brasileiras para as eleições americanas, é que aqui não ganha o mais votado. E, sendo muito sincera, isso, para mim, faz com que as eleições americanas, na minha humilde opinião, não sejam nem um pouco democráticas. Porque, para mim, democracia é ouvir o povo. Se não ganha quem a maioria quer, para mim, não está ouvindo o povo. Mas, enfim, vou explicar como é que funciona, como é que é contabilizado os votos. A gente tem o Electoral College, né, o colegiado eleitoral. E esse Electoral College, ele é, na verdade, um grupo de electors. É como se fosse grupos de votos. Então, assim, o meu estado de Washington, ele pode ser dividido em, sei lá, um exemplo, eu acho que é 12 o número daqui, mas, enfim, 12 grupos de votos. Então, ao invés de uma pessoa equivaler a um voto, cada electors, né, cada grupo de votos, equivale a um electoral vote. Então, ao invés de Washington ter, sei lá, tantos milhões de votos, tem 12 votos. Quantos electors cada estado tem, quantos electoral votes cada estado tem, vai depender da quantidade de representatividade que eles têm no Congresso. No momento, nos Estados Unidos inteiro, a gente tem 538 electors. E esse número vem de 435 state representatives, 100 senators, e 3 electors para DC, porque DC não é considerado um estado, né, mas se fosse um estado, teria 3 electors, enfim. Para um candidato ganhar, ele tem que juntar 230 electoral votes. E daí, beleza, eu vou deixar um mapa com a quantidade de cada estado, quantos electoral votes que cada estado tem. Agora, se você achava que já era confuso e meio injusto, calma que piora. O que que acontece? Cada estado vai ter o seu número de electoral votes que eles têm direito, beleza. Só que assim, se esse elector, né, que é um grupo de pessoas que vai votar na mesma região, tá, a galera vai votar, e aí quem ganhar naquele elector é o electoral vote final. Então, se, sei lá, se o meu, onde eu moro, se o meu grupinho votou mais no Biden, o Biden vai ganhar, vai, esse electoral vote vai ser pro Biden, do meu grupinho, beleza. Só que, como eu disse, o Washington tem 12 electoral votes, tranquilo. Se 8 desses electoral votes for pro Trump, e 4 for pro Biden, o Trump ganha 12. Ele ganha o estado inteiro. Ele não ganha só os 8 electoral votes que votaram nele, ele ganharia o estado inteiro. E é aí que, pra mim, é bizarramente injusto, sabe, porque não só não é um voto uma pessoa, são electoral votes, mas também não é quem ganha mais electoral votes, é quem ganha mais estado. Cara, mano, é desnecessariamente confuso e complicado, sabe, enfim. É o que eles chamam de winner takes it all system, né, o vencedor leva tudo. Tanto que a Hillary, na verdade, na época das eleições passadas, ela ganhou a maior parte dos votos, se você contar pessoa por pessoa. Só que, por causa desse sistema doido, o Trump ganhou. E é por isso que os candidatos focam tanto em ganhar popularidade em estados como a Califórnia, o Texas, Nova York, Flórida, porque são estados com muitos electoral votes. Então, se eles ganham em, por exemplo, se um candidato ganha na Califórnia, no Texas, na Flórida e em Nova York, ele vai ter muito mais electoral votes pra ele do que se ele ganhar em estados como o Wyoming, que tem três, Vermont, que tem, sei lá, acho que três também, entendeu? Estados com menos electoral votes. Então, cara, sei lá, pra mim é muito confuso, não deveria ser tão confuso assim, pra mim não é nem um pouco democrático. Se você é do direito, entende pra caramba de política, e entende o porquê que é dessa forma, e se você realmente acha que isso aqui é um pouco mais justo, me explica real nos comentários que eu quero muito entender. Mas pelo que eu li e pelo que eu entendi, eu fiquei... eu fiquei tontinha. Demorou pra eu entender o bagulho real, como que funciona. Mas, enfim, essas são as eleições americanas. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário o que você achou, se você já sabia, se você não sabia, se você não tinha entendido direito e agora entendeu. Se você não entendeu nada, porque eu explico mal. Enfim, não importa. Deixa sua opinião nos comentários, eu gosto de discutir, eu gosto de conversar com vocês pelos comentários. Então, beleza. E tem muitos links aqui no box de informação do governo, pra vocês entenderem ou lerem mais sobre, se vocês tiverem interesse. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho. Curte esse vídeo se você gostou. Manda pros seus amigos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.